Hoje finalmente vamos conhecer a nova Brawler lendária do Brawl Stars, a Amber, a incendiária Se liga só, aqui no canal Bruna Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro do Brawl Stars e já estamos de olho na Amber, mano A Amber, a Brawler incendiária Olha que top, rapaziada, deixa eu botar aqui na tela de escolha de Brawler pra vocês verem aqui a animação Olha que bacana, hein? É moleque, ih, pegou fogo, já deu aquela queimada ali tranquilona Bom, é rapaziada, já estamos aqui com a Amber, Brawler incendiária Lendária, um Brawler lendário E aí a gente tem aqui os detalhes Amber ama aquecer corações gélidos E inimigos que cruzem o seu caminho Bacana aí a descrição dela também Ela tá muito legal, a Brawler é muito bonita Dá um liga aqui nos detalhes dela O cabelo tá muito top, o cabelo eu gostei demais A roupa aí parece uma guerreira, mano Muito top, muito bonito Ali embaixo a gente vê que no bastão dela que tem ali o fogo Ela tem um líquido preso ali amarrado com alguma coisa Eu não sei o que é ali, se é combustível, o que é aquilo ali Mas eu sei que ela solta fogo na boca, né? Pelo jeito o negócio é assim Vamos ver daqui a pouco Jogando com ela aqui, hein? Bom, primeiro aqui o acessório Amber corre rapidamente por 4 segundos Enquanto derrama líquido inflamável Para, em seguida, incendiá-lo Uso 3 vezes por partida Então vamos testar também, hein? Outra coisa aqui, poder estrela Amber pode fazer duas poças de combustível no chão Ao ficar perto de uma delas Ela recarrega seu super automaticamente Então é isso, olha que legal, hein? Então ela carrega o super automaticamente Se ela ficar em cima da poça Ou ficar perto de uma delas Tá, então em perto, em cima Como que é? Vamos testar também Vamos ver como vai ser isso daí, então, hein? Bom, bora lá então Vamos testar a Amber aqui, hein? Tem aqui os dados dela também Ela cospe fogo O ataque principal, ela cospe fogo Cospe chamas infernais nos adversários Um verdadeiro espetáculo Mas cuidado para não se queimar Dano por segundo 3, 360 Esse é louco Alcance longo Velocidade muito rápida E aí tem ali o super inceneração, né? Que é o super dela, hein? Amber lança um frasco de líquido inflamável Por vez para, em seguida, incendiá-lo Arbustos inimigos vão virar torradas Isso quer dizer que ela queima também os arbustos 2.800 de dano Alcance longo Então, bora parar de conversar E bora testar agora A nova Brawler lendária A Amber Vamos lá então agora A chance é A ideia é tentar fazer 2 super seguidos Vamos ver se a gente vai conseguir Então, a ideia agora A princípio É pegar o máximo de cubos aqui Para a gente ficar fortão E poder aí sim Trocar e fazer a ideia do super, hein? Vamos lá Vamos ver se vai dar certo isso aqui Já peguei ali bastante Vamos tentar pegar bastante ali também Ó, tem ali os Brawlers igual eu ali, hein? Cê é louco Tentar pegar aqui e vazar, ó Ó, soltei ali no chão Soltei ali no chão Mas eu vou pegar ali, ó Vou pegar ali O chão fica lá inflamável O chão fica lá inflamável Cadê boas? Tá tranquilo Vou até pegar fogo aqui Eu dar fogo aqui Para não ter problema Vamos ver se tem gente aqui No matito No matito Eu preciso agora pegar O meu super, né? Vamos matar ali, ó Vamos tentar pegar o máximo de De dano nos Brawlers Para poder pegar nosso super também, né? Tem ainda a possibilidade Beleza Pegamos ali Quase pegamos o super, né? Quase A gente vai tentar pegar o super agora, hein? Ó, peraí Vamos ver se a gente consegue pegar ali no Watson Watson da maldade Boa Boa, beleza Pegamos nele Então agora a gente tem o super Agora a gente vai testar a questão Do super agora, rapaziada Ó, eu vou entrar aqui E vou soltar meu super o máximo de longe possível, ó E vou ficar em cima do super Tá carregando, rapaziada Tá carregando Isso significa que dá para deixar ali O super rolando E dá para carregar o seu super de novo Então ele fala que dá para a gente soltar Dois supers ao mesmo tempo Vamos testar isso daí agora Vou fazer ali uma linha Para tentar defender tudo ali Na meiuca, hein? Ó, super carregado Vamos soltar de novo agora para cá E aí a gente tenta juntar tudo Uma poçona de óleo ali Top demais Já estou carregando super de novo Muito roubado, rapaziada Muito roubadaço aqui Vocês viram? Tá incrível Olha isso daqui, rapaziada Deixa eu até ficar aqui, ó Para poder ver se ele vem para cá Eu queria que ele viesse para cá E aí a gente pode fazer a zoeira, hein? Ó, já coloquei ali Já coloquei ali Já mais um super ali de novo E a gente vai aqui tentando Ó, vou tentar incendiar tudo agora Incendiar tudo agora aqui Nossa, que... Não, roubado Roubado, roubado, roubado Quebrado, quebrado Esse brawler Meu Deus do céu O que você achou, rapaziada? Cara, é incrível Eu não atirei nele Eu fiz todo o óleo ali no chão Com o super Joguei dois super seguidos Atirei Queimei E GG Incrível A Amber No Brawl Stars Que loucura, hein, rapaziada Que loucura E você gostou da Amber? Eu adorei, rapaziada Bom, é isso, mano Se vamos dar uma olhada É o seguinte Vamos ver agora No Pique Gema, mano Vamos lá, rapaziada Agora Pique Gema Para testar isso daqui Em equipe, rapaziada Agora a gente vai mostrar aqui O acessório E como funciona Tá vendo essa barra laranja? Essa barra laranja É a quantidade que você tem de dano Você pode direcionar ali, ó E GG Você não precisa ficar apertando Se apertar vai ficar saindo danos assim, ó Então não é legal, né A ideia é aproveitar o dano constante dele ali Por segundo Como eu fiz agora Então aproveita aí Essa possibilidade Para poder ficar de boas Ó, vamos lá Recuperar aqui Ficar tranquilão E vamos ver ali O que a gente consegue de dano Ó, conseguimos ajudar ali Agora vai dar ruim ali Porque o corvo pulou Na minha brother ali, hein Vamos aproveitar agora Pegar nosso super E fazer a zoeira com o super, hein Ó, já tem ali o dano rolando Hum, peraí, peraí Agora eu coloquei o oil ali Vou pegar meu super, hein Meu super agora vai começar a ficar forte ali Já pegar de novo E agora eu já Toquei fogo em tudo Toquei fogo em tudo Já soltei o super de novo E já tô de novo carregando o meu super, hein Ó, já toquei fogo ali de novo Pra tentar afastar ali a bi Dá pra fazer várias jogadinhas É muito bom isso daqui, cara Essa brawler tá roubadaça, mano Ó, e aí dá pra usar o acessório aqui, ó Fazer o caminho do rato ali, ó Pra poder depois, ó Tá, tocar o fogo Toquei o fogo ali nela E aí vou tocar o fogo de novo, ó Ó, ai, nossa Vai lá alguém, vai lá alguém, vai lá alguém Que eu tô subindo de sequência Pra tocar fogo em tudo, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Agora sim, agora sim, agora sim Nossa Nossa, quebrei tudo, mano Tá muito forte Tá muito forte Olha isso aí, ó Já soltei ali Vou soltar o acessório aqui também Pra poder tocar fogo ali Se preciso, gente Opa, opa Perdi as gemas ali, hein, cara Não pode Pelo amor de Deus Sobe lá, sobe lá pra proteger Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Ó, ali não tem jeito não A bi perde, hein A bi perde Toquei fogo ali de novo Toquei fogo ali de novo E vamos lá, vamos ver Pegamos Boa Agora eu vou pegar duas aqui Três e vazarem Porque senão Ele poderia me pegar ali Vamos deixar ali o dano, ó Ó, ó o dano por segundo, ó Ó o dano por segundo E aí queimei, ó Nossa, mano Tá muito forte Tá muito forte Mesmo que a Brawler não seja a principal Pra poder conseguir pegar gemas e tal Cara, ela ajuda demais a equipe Porque ela acaba ajudando a finalizar os Brawlers, né Então, ó Olha a ajuda que dá pra poder finalizar Ela toca fogo ali em tudo E aí, GG, ó Ó o fogo, ó o fogo E aí o dano constante também quebra demais, galera Demais Muito legal, né Dá pra mostrar bastante coisa Acabou a partida Ganhamos a partida Foi na zoeira Mas olha o que tá forte essa Brawler, rapaziada Muito top, né E você, gostou da Amber, mano? Eu adorei simplesmente quebrada Simplesmente a AP Do jeito que a gente gosta Então, já tô na expectativa de ganhar a nossa Amber E você, quer ganhar a Amber também? Então se liga só porque é o seguinte, manos Vai ter live valendo gift card, mano Fica ligado Fica ligado, mano Que vai ter live valendo gift card, mano É isso, rapaziada Ó, não esquece Se inscreve aqui no canal Deixa o seu like Porque tá valendo a Amber, mano A Amber, mano Então é isso, manos Te espero na próxima Posso voltar a qualquer momento, rapaziada Se liga só, SnickPix Abraço Falou E fui Tchau Tchau